Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal do YouTube para vocês. Antes de eu começar o novo vídeo, eu agradeço a todos que se inscrevem no meu canal, deixem seu like aqui, compartilhem com seus amigos, para que eu possa sempre colocar novos conteúdos. Hoje eu vou apresentar a Bolsa 2C2, que é de um amigo que fabrica aqui em São Paulo, conhecida nacionalmente e mundialmente, tanto que já foi até para o Japão ser utilizada lá pelos bikers japoneses. A empresa 2C2, ela já está no mercado já vai fazer uns 4 anos mais ou menos, se não estiver errado, de acordo com o conhecido dono. Ele fabrica na Bolsa, em sua fábrica, todos os produtos de alta qualidade e de excelente resistência. Então, esse caso aqui é a Bolsa Drey, ela possui 18 litros de capacidade total, e hoje eu vou apresentá-la para vocês. Então, essa seria a parte inicial dela, o preto, na cor preta, ela tem uma cor adicional, se você quiser também. Faixa refletiva para sua segurança noturna. Na parte traseira, também temos a disposição dessa faixa. Aqui atrás, vou soltar aqui, você pode ver até a alça, para não perder. Então, aqui atrás nós temos o acolchoado para não transpirar, transpiração circular naturalmente pela mochila, para não haver aquele mau cheiro ou coisa do tipo. Aqui na frente nós temos o zíper, então temos uma parte menor aqui embaixo. Acho que eu fechei aqui. Então, nós temos esta parte inferior, para documentos, carteiras em geral. E toda essa área aqui, ela é mais impermeável. Então, vamos supor que você guardou um documento aqui na frente, importante, não pode tomar chuva. Pode ficar tranquilo que a bolsa não vai molhar. Essa área dela é impermeável, assim como dentro. Aqui você pode colocar garrafas, travas, o lock, e é um material totalmente elástico. Aqui no caso, ela fica fechada desse modo. Então, ela vem com essa travinha aqui, ela fica nesse modo aqui, fechada. Olha só. Ela fica bem compacta. Quando a gente abre a bolsa, Ela já aumenta consideravelmente o seu volume. E você viu que tem mais um bolso aqui. Olha que legal. Então, nós temos mais um segundo bolso. Então, aqui, um bolso menor. E aí vem os agregadinhos. Aqui para guardar, você pode colocar o smartphone, coisa do tipo. E aqui tem mais bolsos internos. Então, você tem uma grande gama de bolsos na frente. O legal dessa bolsa é que ela usa um tecido com fabricação de costura, né? De alta qualidade. E aqui dentro, nós temos um material chamado Cordoba. O que acontece? Esse material aqui, ele é impermeável. Então, você pode colocar, por exemplo, aqui dentro. Ela tem um compartimento para laptop. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Sendo essa parte menor aqui, esse vão, Você pode colocar um laptop de até 16 polegadas aqui. Então, não vai ter problemas. E aqui na parte menor, na parte maior, no fundo, se visualizar, Pode guardar qualquer outra coisa que não há problemas. Já me perguntaram, Max, será que cabe um capacete, uma sapatilha? Cabe. Para você ter uma ideia, eu já usei essa bolsa por um tempo, para teste, Antes de ser lançada. E ela, eu coloquei 18, literalmente, os seus 18 litros. De modo que foi 12 caixas de leite, Naquelas caixas tradicionais de 1 litro, Mais 4 detergentes, de galão de meio litro. Então, a bolsa ficou totalmente completa e estufada, E totalmente fechada e segura. Então, pode conseguir fazer a entrega do consumidor, Sem nenhum problema de peso ou de rasgar. A garantia do produto é de um ano, Contra defeito de fabricação. Existem outras bolsas da linha Premium, Que possuem garantia vitalícia. Que aí vocês podem visitar o site da 2C2, Ou vocês podem me consultar, Que eu sou autorizado da marca. E esses produtos aqui, estão à disposição para quem desejar. Pode ser usado para ciclismo, Pode ser usado para trabalho, Pode ser o uso geral. Fico à disposição para vocês, Deixem seu like aqui, Compartilhem com seus amigos, E qualquer dúvida que tiver, Só me acionar. Max Bike SP, A sua, Bike Shopping na internet.